Só vou entrar se tiver uma mulher solteira Se fiel pra, også vou entrar! Talvez você ven! Já voltar se tiver uma mulher solteira São 5 of felizes! Aí não se esqueça... Se tente sem confiança Não deixe! Tente um seu Mitarbeiter! A CIDADE NO BRASIL 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 Viu Braistan? Guimarães, guimarães, guimarães Guimarães, 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 gu dedicate-e Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Eu quero te gerar o teu cano, gerar o teu cano, é o teu marote É o teu marote, é o teu marote Digo o pata-bolea com a pelo desmatado Digo o teu carame, o teu marco, a testão de mal Aquele piso de amor, me ando com a rei, ó Direita da paleta, eu quero Mas se nação chota, eu tô te viva na bunda Eu quero te dar o meu marote, eu quero te dar o meu marote Mas sempre que na mesma paz E tenta a noite inteira pra eu se dar Eu quero te dar o meu marote, eu quero te dar o meu marote É o teu marote, eu quero te dar o meu marote Digo o meu marote, eu quero te dar o meu marote Já que é o meu marote, já que é o meu marote Eu quero te dar o meu marote, eu quero te dar o meu marote Eu quero te dar o meu marote